mostrando pra vocês aqui rapidinho meu chifre de viado esse é o que eu plantei a orquídea junto com ele o que está maravilhosa é espero que breve ela de flores olha como ela está maravilhosa ele ainda continua intacto ela dando folhinha nova não prejudicou e olha como que as raízes da orquídea está saindo pelos buraquinhos da capa dele gente olha pra vocês verem furou a capa e está saindo esse aqui plantado no coco também está indo maravilhosamente bem com folhinhas nova ataque da folhas nova vai lá pra vocês verem vai sair mais ainda ela eles pontinho verde plantado na casca do coco seco esse aqui plantado na um pedaço de pau de palmeira folhinha nova deu folhas nova está indo muito bem também então estou passando aqui só para mostrar pra vocês o resultado como está sendo satisfatório boa tarde